Fala, galerinha! Beleza? Tudo bem? Professor Renato na área. Vamos! Fiz uma parte introdutória na aula passada, que são 18 minutos aproximadamente, não lembro bem ao certo de introdução. E agora, basicamente, nós continuaremos, para a galera do extensivo, módulo 28 e 29. O módulo 29 é bem pequeno, então, basicamente, nós nos concentraremos no módulo 28 para acabar, que eu já havia começado. Eu tinha feito quase 20 minutos no módulo passado e vamos seguir, então. Para a galera do terceirão, ainda continuamos no módulo 15, só que a parte 2. Bora nós! Bom, na última aula eu falei para vocês sobre a ideia de equilíbrio, então nós temos aqui um condutor em equilíbrio, nós temos que o excesso de cargas se distribui na superfície, o campo interno é zero, né? O campo interno é zero e o potencial elétrico é constante em todos os pontos desse condutor. Lembrando que não necessariamente precisa ser condutor esférico, né? As contas nós faremos nos condutores esféricos, mas não necessariamente precisamos analisar o condutor esférico. Basicamente, queridos, a título de contas, nós temos três pontos chaves e um que é bem normalzinho. O ponto normalzinho é o ponto fora, externo, né? Afastado do condutor. É bem fácil, não tem segredo nenhum. E aí nós temos aqueles três pontos mais críticos, um ponto próximo, infinitamente próximo do condutor, nós temos um ponto na superfície e nós temos um ponto próximo, só que interno. Então não importa se é próximo interno ou interno, é interno. Bom, a título de contas, aqui tem uma observação. A partir de agora, todas as contas que nós fizermos, elas são a partir do centro de um condutor. Se não for um condutor esférico, faz ser uma aproximação, né? Um valor aproximado como se considerássemos o centro. Por que, professor? Porque se nós pensássemos o seguinte, ó, quer ver? Vou te dar uma explicação muito fácil, uma análise, né? Mas se fosse fazer contas, não é tão simples assim. Se nós pegarmos essa região aqui, ó, essa região, essa região e essa região, percebam que antes nós tratávamos cargas puntiformes, agora elas não são puntiformes. Então perceba que essa região tem uma distância em relação ao ponto P, essa região tem outra distância e essa região tem outra distância. Nós teríamos que calcular uma distribuição de campo elétrico que cada região exerce sobre o ponto P. Não é o caso aqui. Então, a matemática tem uma ferramenta, usa-se uma integral, etc, etc. Isso é uma coisa lá do ensino superior. De forma muito simples, a gente consegue provar matematicamente que, se tu analisar a distribuição das cargas na superfície, ou se a considerássemos todas concentradas no centro, o campo elétrico sobre o ponto P é igual. Então, se nós analisássemos as cargas distribuídas no condutor, exercendo o campo sobre o ponto P, ou se considerássemos as cargas no centro, concentradas no centro, exercendo o campo sobre o ponto P, dará o mesmo resultado. Então, para nós não ficarmos perdendo tempo, sempre que fizermos uma conta, consideraremos o centro. Beleza? Vamos seguir, pessoal, que nós temos muita coisa aqui nessa aula que é realmente importante. Bom, para nós começarmos, eu vou começar com aquele ponto externo. Não tem segredo, tá? Então, nós temos ali uma carga positiva, por exemplo, nós teremos aqui um campo elétrico, nós temos um potencial elétrico. Então, as contas são as mesmas. Eu calculo o campo, eu tenho uma carga, eu tenho uma distância, eu tenho potencial, né? Então, eu calculo o potencial do ponto P pegando a distância da carga geradora, a carga Q da carga geradora, mas eu não posso esquecer que sempre que eu fizer conta é a partir do centro. Cuidado, aluno, que diversos exercícios fazem você errar em qual ponto estou, qual a distância que devo usar, né? Normalmente, os problemas tendem a fazer você olhar para o raio, mas cuidado que não é a distância raio, e sim do centro até o ponto que tu queres, tá? Depois eu vou explicar melhor isso num exercício, a gente volta com contas para vocês olharem isso com mais caldo. Bom, aqui nós temos um ponto próximo, quanto infinitamente próximo entre a superfície e o ponto azul, tem um fio de cabelo. Professor, uma pergunta, por que o ponto está a bolinha aberta? Aqui é uma ideia bem simples que usamos na física para vocês entenderem. Bolinha aberta e bolinha fechada lembra muito matemática, né? Bolinha fechada pertence, bolinha aberta não pertence. Então, esse ponto é muito próximo, mas não pertence à superfície, por isso que é bolinha aberta, tá? A distância D, por ser tão próximo, infinitamente próxima, pode ter um fio de cabelo, você pode dizer que essa distância aqui é aproximadamente R. Então, como é que se faz para calcular o campo de um ponto infinitamente próximo? Usa-se no lugar do D o R. Então, fica lá. Campo próximo é KQ sobre R ao quadrado. Beleza? Só isso. Então, o problema vai lhe dar o R, o problema vai lhe dar a carga, e aí tu calcula o campo próximo, sem delongas, é uma conta simples, contas essas de campo, que vocês já fizeram no módulo passado, nos módulos de campo, força, potencial, etc, etc. Aqui agora vem a grande ideia, né? Como é que se faz para calcular o campo na superfície? Pessoal, por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, deixa eu até pegar aqui, ó. Tá. Entre o ponto azul que nós fizemos agora e o ponto verde, o ponto que está infinitamente próximo e o ponto que pertence à superfície, por isso que é bolinha, bolinha fechada, tem ali a distância de um fio de cabelo aqui, ó. Essa distância de fio de cabelo tem muita coisa que ainda não foi possível matematizar de forma clara. Ainda não temos uma compreensão física clara do que acontece naquele fio de cabelo. Tanto é, queridos, que acontecem coisas que, a priori, a gente vai ficar assim até um pouco espantado. Mas, olha só, eu não quero que você fique espantado ou espantada. Aqui é uma parte que a maioria esmagadora para mais de 10 anos dos vestibulares não cobram. Se cobrar, se houver uma apostila, se houver uma prova que tu pegou, é muito antiga. Ou a apostila, o material educacional, criou um exercício só para dar um exemplo, mas a maioria dos vestibulares não falam mais sobre esse ponto aqui no quesito campo elétrico. Então, professor, mas tem como calcular o campo elétrico na superfície? Tem. É uma conta extremamente avançada de provar, mas, digamos assim, de forma experimental, chegou-se à conclusão que o campo na superfície é a metade do próximo. É estranho, eu sei que é estranho, eu sei que tu vai falar, então o campo na superfície, ele é a metade do próximo? Então o próximo é o maior campo? Sim. Por incrível que pareça, esse fenômeno da natureza acontece. O campo próximo, infinitamente próximo, é o maior campo, que é o dobro da superfície ou da superfície à metade. Isso daqui, pessoal, é uma decoreba. Isso é uma decoreba. Tá bom? Mas, como eu volto a vocês, tem diversos professores que fazem jeitos bem didáticos de explicar, né? Como eles pegam, por exemplo, alguns professores pegam um ponto interno aqui, pegam um ponto interno e aí tu sabe que por ser interno o campo é zero, aí eles fazem a brincadeira que entre o vermelho e azul tem um ponto no meio, que seria na superfície. Então, por isso que é a metade. Essa explicação não tem nada de científica, ela literalmente acaba, inclusive, com a ciência física. Mas, é uma forma de você gravar esse macete. Bom, próxima ideia. A próxima ideia é o seguinte, como é que se faz para calcular o potencial em qualquer ponto? Por exemplo, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, qualquer ponto. Não se esqueçam que tu faz conta a partir do centro e as cargas estão na superfície. Então, se tu queres calcular o campo na superfície ou de um ponto interno qualquer, você tem que calcular na superfície e todos os pontos assumirão o valor do potencial da superfície. Então, se eu quero calcular um potencial de um ponto interno, eu não uso o ponto interno como referência. Eu uso o ponto na superfície, calculo na superfície e replico este valor para todos os pontos que pertencem ao condutor. Próxima ideia. O campo interno, obviamente que a gente já conhece, que por mais que seja próximo, mas é interno. Então, o campo interno vale zero. Pessoal, voltem a essa aula com calma. O prof está dando uma acelerada, porque é muita coisa, muito detalhe que eu quero passar para vocês. Vocês têm aí a ferramenta de pausar, voltar. Então, é muito prático e fácil para vocês voltarem e estudarem essa parte. Bom, uma esfera condutora de raio 5 centímetros. Então, nós temos aqui uma esfera de raio 5 centímetros. Então, em relação ao centro, nós temos uma distância de 5 centímetros. Vou botar aqui, R de raio 5 centímetros. Cria um campo elétrico de 900 N por coulomb num ponto situado a 10 centímetros do centro. Então, existe um ponto... Opa, muito grande, muito grande. Existe um ponto situado a 10 centímetros do centro. Então, essa distância do ponto até o centro já é a maravilhosa distância que eu preciso usar para eu fazer as contas. Nesse ponto, o campo elétrico vale 900 N por coulomb. Beleza? O que mais que o problema quer? Letra A. A carga da esfera supostamente positiva. Então, vamos fazer aqui a letra A. Eu sei que campo é igual a KQ sobre D ao quadrado. O campo vale 900. O meu K básico, 9 vezes 10 na 9. O meu Q eu estou caçando sobre a distância, que nesse caso a distância não é raio, e sim a distância D. Segundo o problema, está aqui o nosso D, que vale 10 centímetros, ou seja, 0,1 metros, ou seja, 1 vezes 10 na menos 1 metros. Então, não se esqueçam que é D ao quadrado, então vai ficar 1 vezes 10 na menos 1, fecha ao quadrado. Matemática básica. 900 eu posso cortar esse 9 com esse 9, então aqui vai ficar 100, né? Está ligado que 10 na menos 1 elevado ao quadrado é 10 na menos 2. Então, vai ficar 100 vezes 10 na menos 2. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, vai ficar 10 ao quadrado vezes 10 na menos 2, vai ficar 1. Esse cara vai passar dividindo, então vai ficar Q igual a 1 dividido por 10 na 9, sobe como 10 na menos 9. Então, nós temos aqui, essa é a carga. 1 vezes 10 na menos 9 Coulomb, letra A de amor, já foi. Letra A já foi. Letra B. Bom, qual é o campo elétrico? A 4 centímetros do centro da esfera. Se nós pegarmos uma distância aqui 4 centímetros, pode ser essa daqui, perceba que a 4 centímetros ainda estou dentro. E a gente sabe que qualquer que seja o ponto, mas seja interno, o campo interno é zero. Então, nós temos aqui o campo interno como sendo zero. Vamos para a letra C. O potencial elétrico a 4 centímetros do centro da esfera. potencial igual a KQ sobre D. Cuidado! A distância D não é a que o problema fornece. Não é a 4 centímetros do centro, porque eu faço conta a partir do centro e as cargas estão na superfície. Então, aqui não é D. Eu vou apagar aqui e vou usar o R. Então, ficou lá. Potencial igual a 9 vezes 10⁹, vezes o Q. Quanto vale o Q? A carguinha aqui nós achamos no item A. 1 vezes 10⁻⁹. Agora, cuidado, que eu não usarei a distância 0,1 metros. Eu vou usar o raio, que o problema falou que são 5 centímetros. Ou seja, 5 vezes 10⁻² metros. Então, vai ficar 5 vezes 10⁻² metros. Aí, se eu fizer a continha, esse 10⁹ corta com 10⁻⁹. 9 por 5 é 1.8. Esse 10⁻² sobe como 10⁻². Se tu quiser, tu pode escrever 180 volts. Então, o potencial na superfície vale 180, a 4 centímetros vale 180. Em todos os pontos deste condutor em equilíbrio, sejam eles pontos internos ou na superfície, valerão 180 volts. Beleza? Ah, prof, como é que eu calcularia o campo próximo, infinitamente próximo? Usaria a equação de campo, jogaria a carga que usamos e, no lugar do D, colocaria o R, que vale 5 vezes 10⁻², elevaria ao quadrado, faria a conta normalmente. Tá, mas e como é que eu faria para encontrar o campo na superfície? Pegaria o campo próximo e dividiria por 2. Só isso e nada mais, tá? Inclusive, façam esse teste. Calculem o campo usando a distância raio. Vocês acharão o campo próximo, dividam por 2, vocês vão achar o campo na superfície. Bom, vamos ao seguinte. Aqui nós temos a figura com os 3 pontos para eu me basear e aqui é o famoso gráfico. O que nós temos? O gráfico é campo versus distância. A gente sabe que do centro até o ponto vermelho, eu tenho aqui aproximadamente o raio. Não tenho raio, mas é um ponto próximo interno. Eu sei que daqui até o ponto vermelho o campo é interno, por isso que é zero. Quando eu chegar no ponto verde e no ponto azul, o ponto verde da distância é raio, literalmente raio, por isso que é bolinha pintada. E o R, o ponto azul, é quase o raio. É um ponto infinitamente próximo. A gente considera como raio, mas não é exatamente na superfície, por isso que é uma bolinha aberta. A gente sabe ali pelas contas básicas que o campo na superfície é a metade do próximo, por isso que nós temos aqui essa parte como sendo superfície no meio e a parte de cima como sendo o campo próximo. Professor, e aí? E aí que é assim que o vestibular vai cobrar, se cobrar, ok? Depois que eu sair até o ponto P, eu estou fora de Nárnia, fora de Nárnia, o campo cai pelo inverso do quadrado da distância. Por isso que volta a ser uma hipérbole no exterior. E é assim que os vestibulares cobram? Sim, é assim que os vestibulares cobram e assim já foi cobrado, inclusive, na UFSC. Você sabia a diferença entre o gráfico campo versus distância e o gráfico potencial versus distância? O que eu preciso saber? Em qualquer ponto interno, qualquer ponto interno, ou qualquer ponto na superfície, terão o mesmo potencial elétrico. Então, o potencial, por ser o mesmo, é constante até a superfície. Então, por isso que eu delimito até o R. Aqui é interior, superfície. Quando eu sair, eu sei que a equação de potencial cai pelo inverso da distância, somente o inverso, não tem ao quadrado. O quadrado é quando você fala de campo elétrico. Então, por isso que nós também teremos uma hiperbole quando eu sair. Então, a maioria gritante dos exercícios vão ficar com essa brincadeirinha de colocar a linha vermelha em cima ou exatamente no eixo X, para você ficar confuso se é o gráfico de campo versus distância ou de potencial versus distância. Mas, como eu disse, voltem, anotem, façam seus post-its, tá, pessoal? Façam bastante post-its, peguem suas canetas coloridas, usa aqui esse negócio aqui que eu não sei o nome de malha antiga e borda. Então, pessoal, por favor, gravem essas coisas, tá? Vamos seguir. Bom, aqui saiu falhado, não era para ter saído. Estamos no exercício 2 da página 362 para a galera do extensivo e para a galera do terceirão serve como um exercício extra, um bônus, tá? Uma esfera metálica oca encontra-se no ar, eletrizada positivamente e isolada de outras cargas. Os gráficos a seguir representam a intensidade do campo elétrico e do potencial elétrico criados por essa esfera em função da distância ao centro. Aqui estão os dois gráficos, ó, de campo versus distância, potencial versus distância. Percebam, queridos, que o problema não fez a brincadeira dos pontos, bolinha aberta, bolinha fechada. Não há necessidade de fazer bolinha aberta, bolinha fechada para diferenciar o gráfico de campo e de potencial. Basta saber que do campo tem uma parte que é zero e do potencial não. É um baita de um macete, né, aluno? Macete é se só saber a teoria. E aí o problema fala o quê? Com base nas informações, é correto afirmar que quanto vale a carga, qual é o potencial. Então, na maioria destes exercícios, tem que fazer as contas de campo, de potencial, de carga. Se tu calcular basicamente quanto é o potencial do condutor e quanto é, por exemplo, a carga do condutor, tu já responde 85% das questões. Percebam, queridos, que o problema tem como resolver? Claro que tem, olha só. Vamos ver aqui o primeiro desenho. Percebam que o problema me fornece campo. Então, eu vou usar a equação de campo. E percebam, queridos, que ele me dá uma distância. Ele fala o seguinte, que a 2 metros do centro, a 2 metros do centro, o campo vale 9 vezes 10³. Fechou? É o que eu preciso para encontrar a carga. Mas, prof, eu sou obrigado a saber o K? Sim, tu é obrigado a saber o K. Então, vai ficar 9 vezes 10³ igual a 9 vezes 10¹, vezes a carga, tudo isso sobre a distância que é 2². O que eu posso fazer? Eu venho aqui com a minha super caneta vermelha, corto esse 9 com esse 9, 2² sobe 4, então fica a carga igual, sobe 4, vezes 10. Vai ficar 10³ dividido por 10¹, porque o 10¹ passa dividindo, e aí vai ficar o de cima menos de baixo, mantém a base, faz a subtração de 3 menos 9, então aqui vai ficar menos 6 Coulombes. Aí eu posso te perguntar assim, tá, mas e quanto vale o potencial desse condutor? Tem como calcular, querido professor? tem potencial igual a KQ sobre D. Percebam que se eu quero saber o potencial do condutor, eu tenho que calcular na superfície, até essa distância aqui, então essa distância aqui para nós é o nosso R de raio, daqui para frente eu estou fora, lembra que enquanto eu estou interno até a superfície, até a distância raio, que nesse caso é de 1 metro, você tem o potencial constante, passou da superfície, você sai da nárnia e aí o potencial cai pelo inverso da distância como a própria equação fala. Então vai ficar assim, potencial é igual ao K 9 vezes 10 na 9 que multiplica a carga 4 vezes 10 na menos 6, tudo isso dividido pela distância, qual distância professor? A distância aqui eu vou usar o raio, que eu quero calcular o potencial do condutor, então a distância aqui é 1 metro, então ficou lá, potencial 9 vezes 4, 36, mantém a base, soma os expoentes, 3 volts. Professor, eu poderia ter colocado 3,6 vezes 10 na 4 volts? Poderia, são formas de vocês olharem a mesma coisa. Então vamos às respostas, se eu achar uma, xau, letra A, a carga elétrica do condutor vale 4,5 vezes 10 na 6? Não, não vale 4,5 vezes 10 na 6, vale 4 vezes 10 na menos 6, então a A, falsa. Letra B, o potencial elétrico no interior do condutor é nulo? Não, o campo interno que é nulo, C de campeões. O potencial elétrico do condutor vale 3,6 vezes 10 na 4 volts? Bom, sim, foi o que nós encontramos, né? 3,6 vezes 10 na 4 volts. Então eu já achei a resposta certa, não vou ficar sofrendo, tá? Ah, professor, eu quero calcular o potencial a 2 metros. Use a equação do potencial, use a distância a partir do centro 2 metros, faça a continha, use a carga que nós encontramos que vale 4 vezes 10 na menos 6. Se quiser provar que está errado, fique à vontade. A mesma coisa para o item E. Se quiserem provar, fiquem à vontade que é um baita exercício. Mas reforço, basicamente as contas não caem muito, o que cai são as teorias, por isso que vira e mexe eu estou revisando a teoria, ok? Vamos que vamos porque não dá para parar. Bom, aqui nós temos a tal da blindagem eletrostática, muito famosa, né? Muito. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume. Aqui nós temos um videozinho, um videozinho bacaninha. Tá? Rapidinho, pessoal, um minutinho. Essa é a famosa blindagem eletrostática, gaiola de Faraday. Nós temos uma pessoa aqui dentro, sujeita a uma descarga elétrica de não sei quantos mil volts, 100, 200, 300, 500 mil volts, não sei. E essa pessoa não se machuca. Olha que crazy essa pessoa, muito crazy, crazy, crazy. Tá, pessoal, chega, essa pessoa é muito maluca, né? Se tu quiser, tu pode fazer isso em casa? Pode. Mas eu não aconselharia. Sabe que os anticristos estão espalhados. Mas a ciência é clara, você não levará choque se você estiver blindado eletrostaticamente, tá? Você pode fazer uma experiência muito simples, você pode pegar o seu celular, colocar dentro do micro-ondas, não ligue, e ligue, não liga o que diz, não liga o micro-ondas, né? Não ligue o micro-ondas, ligue para o celular, não irá tocar, né? Uma vez que tu cria essa blindagem eletrostática ao redor, você tem ali, você elimina os fatores, os efeitos eletromagnéticos, É muito interessante essa parte aqui, muito demais interessante, tá? Como é que se explica isso? Muito simples a explicação. Aqui alguns exemplos, né? Um avião, uma blindagem eletrostática, o carro é uma excelente blindagem eletrostática, mas como que se explica isso? Basicamente, queridos, não tem segredo, né? Se nós pegarmos, por exemplo, um condutor, seja ele maciço ou um condutor oco, beleza? Não importa se é um condutor esférico ou se é, por exemplo, um condutor totalmente louco, imagine, pessoal, queridos alunos, que isso aqui seja um anel, por exemplo, um anel, um anel bem bonito aqui, ó, que o professor acabou de fazer. Bom, inicialmente ele está neutro, tá? Inicialmente ele está neutrão. Imaginem vocês que por algum motivo há uma eletrização. O excesso de cargas, a gente já sabe, elas se concentram na superfície. Então, se eu, por exemplo, colocar aqui um outro corpo aqui dentro, esse corpo não sofrerá a ação eletromagnética. Então, aqui tu sabe que aqui dentro o campo interno é zero. Então, se houver, por exemplo, um outro corpo aqui, qualquer carregado, ou simplesmente aqui o corpo azul está carregado, seja ele maciço, aqui no caso é oco, não teremos a interação sobre esse corpo aqui, porque o campo interno é zero. Cara, essas experiências foram feitas muitas vezes, tá? Inclusive, Faraday, uma galera tentou reproduzir essas experiências, eles fizeram, na verdade, essa experiência. Então, por exemplo, aqui tem um aparelho chamado detector de cargas, pronto, tal do eletroscópio, pêndulo, eletrostático, não importa. É um detector de cargas. Esse corpo inicialmente estava neutro, aí eu venho aqui, aproximei um indutor, um corpo carregado positivamente, os elétrons foram atraídos para a direita, e os prótons ficaram abandonados na esquerda. Como a distância dos elétrons até o bastão é menor, a força elétrica dos elétrons com o bastão é maior que a força elétrica dos prótons com o bastão. Por isso que o pêndulo é atraído. Agora, olha que interessante, se eu fizer essa experiência colocando uma blindagem eletrostática, nada acontece com o eletroscópio, o detector de cargas. Interessante, né? Muito interessante, você blinda eletrostaticamente o condutor que estiver ali dentro, tá? Então, queridos, essa parte de blindagem eletrostática é muito interessante, a gente sabe aí que o carro é excelente, é um excelente protetor, é uma blindagem eletrostática incrível, se houver uma incidência você será protegido, etc, etc. O avião também, né? O avião precisa, né, pessoal? O avião é bem crazy, ele anda justamente no meio do vucu-vucu, no meio dos raios, ele não tem, né, juízo, pessoal. Ele anda no meio dos raios, ele é muito sapeca, mas mesmo assim nós estamos protegidos quando estamos dentro do avião. Vamos para o poder das pontas. O poder das pontas é interessante que a gente tem a noção que esta história, estas propriedades só servem para condutores esféricos. Na, na, ni, na, não. O poder das pontas é o seguinte, ó. Se tu fizesse uma análise da distribuição das cargas de um condutor em equilíbrio que não seja esférico, que seja ponte agudo, uma forma qualquer, tu vai ver que haverá maior concentração de cargas nas pontas. As propriedades são mantidas. O potencial é constante em qualquer ponto, o campo interno é zero. Se você pegar qualquer, eu disse qualquer, se tu pegar qualquer ponto, aqui, ah, o vetor campo elétrico é perpendicular à superfície, ah, aqui, o vetor campo elétrico é perpendicular à superfície, tá? Então, não se esqueçam dessa brincadeira. Ah, e aqui, professor, é que assim, ó, o vetor campo elétrico é perpendicular à superfície. Professor, não sei se tu percebeu, mas me parece que aqui tu fez o campo elétrico muito maior. E outra, o professor fez para fora, tinha que fazer para dentro. Sim, pessoal, só estamos brincando de representar, né? A gente sabe que por ser negativa teria que ser entrando, mas na maioria das vezes, a gente só faz aqui um esboço, tá? Não será preciso você desenhar. Para ser para fora teria que ser carga positiva. É uma convenção. Eu só estou reforçando as ideias com vocês. Mas o que me interessa é isso daqui, ó. Sabe o que me interessa? É o seguinte, ó. O que me interessa é uma observação bem técnica. Qual que é a observação, professor? A observação que me interessa é assim, ó. O ponto A e o ponto B. Percebam que são dois pontos que pertencem ao mesmo condutor. Então, se eu fosse analisar qual dos dois pontos tem o maior potencial, cuidado, não existe maior potencial. Os potenciais são iguais porque é um condutor em equilíbrio. Né? Agora, tome cuidado. Qual dos dois pontos tem o maior campo elétrico em módulo? Por que a carga é negativa? Em módulo, o campo de B é maior porque como a gente sabe, pessoal, como nós sabemos, tá? Como nós sabemos, o campo depende da carga e na região do ponto B temos mais concentração de cargas. Então, em módulo, né? em módulo, o campo B é maior que o campo A. Por que, professor? Por causa que a carga geradora aqui de toda análise é negativa para esse condutor poderia ser positiva, poderia com certeza, tá? Dando a ideia do seguinte, por que é tão perigoso ficarmos em regiões abertas? Porque somos pontas. Então, se houver, por exemplo, uma descarga elétrica, um raio, você será um alvo fácil porque você é uma ponta, você tem mais concentração de cargas. Então, tome cuidado em dias de chuva, de raios, não ficar em regiões abertas porque pode ter incidência de raios. Tomem cuidado com isso, por favor, tá? Bom, dando a sequência, nós temos aqui densidade superficial de cargas elétricas. O que é uma ideia de densidade? Toda vez que vocês falarem de densidade, está associado à ideia de distribuição. Então, aqui ó, distribuição de cargas numa superfície. Tomem cuidado que existem alguns vestibulares que podem colocar de forma muito sapeca a palavra volumétrica. Aí fica a densidade volumétrica de cargas elétricas. Então, daí seria uma distribuição de cargas num volume. Então, pessoal, quando eu falar de densidade superficial, eu vou falar de cargas distribuídas numa área. Lembra que carga em Coulomb, Coulomb, cargas por metro quadrado que é área. Então, é uma distribuição de cargas numa área. Cuidado, mais uma vez. Se for densidade volumétrica, aí eu faço por metro cúbico, ou seja, coloco por volume. Uma observação muito, muito importante. São poucos os exercícios, mais os exercícios da apostila que podem cobrar essa parte específica, sempre fazem a mesma cobrança. Área de uma esfera. Cuidado, aluno, que área de uma esfera não é a área de uma circunferência, não é volume de uma esfera, é área de uma esfera. Como é que se calcula a área de uma esfera? 4 pi r ao quadrado. Professor, não é pi r ao quadrado? Não, pi r ao quadrado é a área de circunferência. Ah, tá, então não é 4 terços de pi r ao cubo? Não, 4 terços de pi r ao cubo é volume de uma esfera. Aqui é a área de uma esfera 4 pi r ao quadrado. Tá? Bom, aqui nós enxergamos de forma clara que sigma, que no caso aqui é a densidade superficial, analisa a concentração de cargas. Então, quanto maior a concentração de cargas, maior será o sigma. Por que eu estou falando sobre isso? Porque se eu pensar aqui, nessa região, nós temos mais concentração de cargas, então a densidade é maior e como nós temos mais concentração de cargas, o campo elétrico é maior. Nós podemos dizer de forma geral, sem medo de ser feliz, que a densidade é diretamente proporcional ao campo elétrico. nas regiões que temos maior concentração de cargas, maior densidade, o campo elétrico é maior. Nas regiões que temos menos concentrações, menos cargas distribuídas, o campo elétrico é menor. Então, são grandezas aí de forma bem básica, diretamente proporcionais. Tá? Bom, dando sequência, queridos alunos, mais uma vez, não se esqueçam que 4 pi r ao quadrado é a área de uma circunferência, não, de uma esfera. Bom, aqui nós temos os raios, aqui a famosa torre Eiffel, uma foto maravilhosa, pega esse raio dando uma tampada ali, catê, bum, cai um raio com tudo ali. Como é que a gente explica o raio? Essa é uma versão didática, tá, pessoal? Não é uma versão que sempre será assim. Como é que se formam as ideias aqui? Vamos lá. Dentro da própria nuvem tem uma atmosfera muito louca. Essa é uma versão didática para vestibular, uma versão mais básica. A nuvem é muito louca, tem uma atmosfera muito envolvente ali dentro e nessa própria atmosfera haverá uma eletrização. Então, eletrização por atrito da própria atmosfera, por exemplo. A gente acaba fazendo assim, acaba-se que analisa-se aqui embaixo uma concentração de elétrons e aqui em cima tu pode pensar em uma concentração de prótons. Mas não necessariamente sempre serão elétrons na parte de baixo. Pode ser ao contrário. Elétrons em cima, prótons embaixo. Não tem como determinar isso com certeza absoluta. Isso é muito difícil tu determinar isso com certeza absoluta. Então, como aqui tu tem uma concentração grande de elétrons, tu vai repelir os elétrons da Terra. Uma vez que tu repele os elétrons da Terra, pessoal, uma vez que começa a ter essa repulsão, tu começa a ter uma concentração maior de prótons. Então, nós temos duas regiões. Nós temos uma região em cima negativa, uma região embaixo positiva. Se começa a aumentar muito essa concentração de cargas, nós criaremos uma região de campo elétrico muito intensa. Uma região de campo elétrico mas muito intensa. De forma didática, acabamos colocando uma região de campo elétrico uniforme. Mas é óbvio que não será necessariamente de campo elétrico uniforme. É só uma forma didática de vocês entenderem. O que vai acontecer? O ar, inicialmente, é um isolante. Só que, pessoal, para tudo tem um limite. Se esse campo elétrico começa a aumentar demais, começa a aumentar demais, começa a aumentar demais, o ar fala assim, olha, não dá mais para segurar. Esse campo está muito forte, já já eu saio, como uma figura isolante e me transformo em uma figura condutora. Pessoal, a partir do momento que você romper o que nós chamamos de rigidez dielétrica, tá? O que é uma rigidez dielétrica? Rigidez dielétrica, dielétrica, a minha ideia é de isolante. Quando tu romper a rigidez dielétrica, o que é a rigidez dielétrica? O máximo valor de campo elétrico, o máximo valor de campo elétrico que o ar aguenta ser isolante. Ultrapassou a rigidez dielétrica, o ar vira condutor. E se o ar virou condutor, katebum, nós temos a incidência do raio. Pessoal, aqui aproximadamente a rigidez dielétrica do ar é em torno de 3 vezes 10 na 6 newtons por coulomb, é um campo elétrico gigantesco, tá? E aí nós temos aqui a incidência de raio. Só pra vocês saberem, o Brasil é campeão mundial na incidência de raios. Nenhum país incide mais raio do que o Brasil, ziu, 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 ziu. Bom, pessoal, não dá pra eu decorar que os raios são sempre de cima pra baixo. Existem situações que o raio é de baixo pra cima, de cima pra baixo, etc, etc. Depende muito do lugar, da região, da atmosfera, etc, etc. E aí nós temos aqui os para-raios. Os para-raios nada mais são do que condutores pontiagudos que são instalados no alto do prédio, no alto de uma casa. Então, a ideia é de poder das pontas. Nós temos aqui uma concentração de cargas, por exemplo, e quando houver uma descarga elétrica, o para-raios é um facilitador. Ele facilita a descarga elétrica. Pode ser de cima pra baixo, de baixo pra cima. Existem diversas teorias que sim, pode acontecer uma certa ionização local, mas é impossível você neutralizar pensando assim, impedir que um para-raio haja uma descarga elétrica. Tudo bem? Cuidado, pessoal. Tem duas versões que se explicam. Eu explico a versão que eu acho que é certa que os vestibulares cobram, que os livros falam, os livros teóricos falam, tá? Então, beleza. Vamos nós. Não quero entrar em discussões nenhuma, mas essa é a ideia. Bom, de forma muito simples. Durante as tempestades, normalmente, ocorrem nuvens carregadas de eletricidade. Uma nuvem está eletrizada quando tem carga elétrica resultante, o que significa excesso ou falta de elétrons ou prótons, em consequência de atrito, que é uma forma de eletrização, entre camadas da atmosfera. O para-raios é um metal em forma de ponto em contato com o solo que facilita a descarga da nuvem para o ar e deste para o solo. Então, não é sempre da nuvem para o solo. Pode ser do solo para a nuvem. Então, facilitador. Bom, beleza? Queridos, nós não temos mais muito o que falar. Cuidado, tá? Recentemente, coisa de um ou dois anos, já deixo aqui a lista de exercícios para a galera do extensivo e para a galera do terceirão, recentemente, coisa de um ou dois anos, caiu uma questão da UFSC, uma famosa questão do circo. Essa é uma questão muito antiga. Lá existia de forma clara um item. O para-raios é um dificultador de raios falsa. Não é um dificultador. Para-raios é um facilitador da descarga elétrica. Beleza, pessoal? Meu nome é Renato. Eu sou professor de física. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.